E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tem Meta, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz o giro rápido no mercado. Hoje a gente vai fazer um giro um pouco mais simples, mais rápido, só falando como foi mais o fechamento de ontem. A projeção de hoje é nada, porque hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, então a bolsa não vai abrir. Hoje não tem como operar, mas se quiser perder dinheiro dá pra perder na Bitcoin também, dá só entrar nas criptomoedas, o Forex é aberto 24 horas. Mas brincadeiras à parte, hoje vamos só ver como está o mercado lá fora. Acaba sendo importante também, só pra gente entender como está funcionando o mercado, se teve alguma correção ou não. E pra dar um norte pra gente, mas só segunda-feira. Aproveita às vezes pra dar uma rebalanceada na carteira, ver se está tudo certo, ver os stops, algumas coisas, é sempre bom dar uma estudadinha. Mas de resto é isso daí. Bom dia pra nós, bom descanso pra quem tiver, eu acho que eu sou feriado só aqui no estado de São Paulo. A maioria de vocês nem vai ter, não tem descanso normal, vocês estão trabalhando normal, é só mais pra gente aqui mesmo no estado de São Paulo, mas a bolsa como fica aqui não abriu, então não tem operações hoje. E se inscreva no canal, dê o seu like, sempre bem-vindo, é sempre dar o feedback pra gente. E é isso daí, valeu! Hoje a bolsa americana estão todas no positivo, até a Europa está no positivo, a China está no positivo. Hoje seria um bom dinheiro, provavelmente, um bom dinheiro não, seria um dia que provavelmente abriria com um gap de alta, isso daria bastante força, ainda mais que ontem acabou segurando, a Vale segurou bem ontem a bolsa. Hoje provavelmente ela abriria com um gap de alta ou dentro do candle negativo que ela terminou mesmo pra conseguir subir um pouquinho. O que indica que mesmo estando fechado hoje, indica que teria uma possível recuperação, é que a gente tem todo esse cenário da crise política que também está acontecendo no Brasil, acaba sendo impactando pesadamente, mas hoje as bolsas estão subindo também, Europa subindo, Estados Unidos subindo, China, Ásia subindo também, normal. Hoje o minério de... Minério não, o ouro está praticamente no 0,0, lembrando que ele teve uma correção forte depois do começo do mês, ele veio caindo, caiu forte, segurou, voltou a subir novamente, mas ainda está numa tendência de baixa, isso não muda. Ele está no 0,0 hoje, o minério de prata subindo 0,3, o que deixa ele praticamente lateral faz dias, já que ele está lateral. Hoje o petróleo está subindo 1,2, o que seria a referência pra gente aqui é o Brent, e ele está subindo 0,5%, só pra gente norte. Essa é sempre legal olhar, mas hoje não vai abrir, o que tem olhar? Que a gente dá uma olhada, porque vai que sobe muito, e segunda-feira a gente já imagina que vem uma possível correção, mas não, está dentro de um patamar normal, nada, ele ainda continua uma tendência de alta, mas nada absurdo por enquanto, subindo 0,5% o Brent e o petróleo aqui, e o minério de ferro caiu 1,6, lembrando que ontem ele também caiu, mas ainda assim, ontem ele também caiu, e ainda assim a Vale conseguiu segurar, infelizmente, mas ontem ele caiu um pouquinho. Lembrando que as criptomoedas são 24 horas, tá? Isso se quiser fazer operação nela, é 24 horas mesmo, ela e o Forex. Hoje o DXY, que é o dólar americano, ele tinha deixado uma possível venda pra ontem, hoje está acontecendo, ele acabou devolvendo, a venda está acontecendo, está numa possível correçãozinha, mas ele entrou numa tendência de alta, depois da atas que teve lá dos juros, da inflação dos Estados Unidos, das notícias, das taxas deles, acabou subindo bem, ele entrou numa tendência de alta, isso acabou repercutindo aqui no Brasil, que também o dólar voltou a subir aqui. O Minervi Fell tinha comentado, ele está bem lateral faz alguns dias, já que ele está nesse mesmo sistema, mesmo quando a China fez uma intervenção, acabou jogando lá pra cima, ele continua no mesmo sistema lateral dele, você vê que está bem afunilado ainda mesmo. A Dogecoin hoje está subindo 5%, não sei se é alguma notícia dela em especial, eu acabei dando uma procurada ou não. Ele manda que ela a longo prazo não é boa, ela continua em tendência de baixa, toma bastante cuidado, não é uma moeda com bons embasamentos, que é diferente das outras, a Bitcoin bem lateral, sem nenhum tipo de movimentação pra fazer no 0x0, o Ripple está caindo 2%, mas também no cenário lateral mais pra queda, não se esqueça que ele está mais pra queda, o Bitcoin está um pouco mais lateral, possivelmente possa vir armar uma compra, o Ripple não, o Ethereum está caindo 1%, lembrando que ele teve uma coerção bem forte ontem, tinha compilado uma possível venda desde aqui, a gente comentou, e acabou, a gente ainda comentou que se perdesse a mínima, poderia armar a venda, perdeu, a venda foi armada, acabou vindo buscar aqui embaixo, a gente tinha comentado que era um possível alvo dela, talvez aquela dama segurada, vamos ver se vai conseguir corrigir pra voltar a subir, mas pelo menos pode ser um pullback pra ele voltar a entrar numa tendência de alta, talvez, a gente não sabe ainda, o EOS caindo 1% agora também, no lateral mais pro cenário de baixa, e o Litecoin bem lateral e também no cenário de baixa, lembrando que o único que está lateral, que possivelmente pode vir armar uma compra talvez fosse o Bitcoin, mas por enquanto a gente segue acompanhando. Vou dar só uma olhadinha no Ivo, como fechou aqui o Bob ontem, só pra quem acompanhou, ele acabou descendo com bastante força, mas ele segurou no final do dia, a gente fala, quando a gente usa essas médias, a gente fala assim, ah, mas vocês usam por usar? Não, isso é a prova mesmo, é o gráfico diário, média de 50, tocou uma vez, segurou, abriu com ela, tocou nela de novo, segurou, ou seja, são médias que respeitam bem, você vê que está entre a de 50 e a de 9, tipo, a gente não usa essas médias à toa, elas foram testadas e dão certo, por isso que a gente está usando, então elas estão aqui provadas, o Bob acabou segurando bem, lembrando que o que mais segurou ele ontem foi a Vale, a Vale que, assim, ah, mas ela só segurou, subiu 2, ela terminou com uma altinha de quanto? 1 e pouco por cento, mas lembrando que ela tem muito peso na bolsa, isso acabou segurando, em compensação a Petro, acabou caindo bem, que ela, tipo, ah, mas ela caiu um pouco, ela abriu com um gap de baixa já, então foi isso que acabou pesando, e como todos os outros papéis também estavam caindo, acabou prejudicando a bolsa, mas lembrando que a gente comentou, não é o fim, lembrando que ela ainda está numa tendência de alta, só foi uma correção mais funda, talvez seja só uma bandeirinha, hoje possivelmente ela abriria acima dos 125 mil, por causa da gap, talvez tivesse até força para buscar de 20, ou até mais, mas como está no feriado, a gente não vai saber, só segunda-feira, o dólar, também ele continua com bastante força, ele rompeu direta de 50, tem a BQD que também subiu forte, como ele fez uma correção ontem, aqui acabou não ficando um candle de indecisão, isso acaba tirando um pouco da força do real, mas a gente segue acompanhando, lembrando que se você pegar no longo prazo, ele ainda está numa tendência de queda, assim como o Ibov, mesmo com ele de um forte, ainda está numa tendência de alta, mas o dólar está subindo com bastante força, se você pegar o gráfico, você pega o Ibov, ele vem caindo gradativamente, pode ser uma bandeirinha que ele rompe e vai para cima, o dólar não, ele subiu bem forte em poucos dias, então é um cenário um pouco diferente, a gente segue acompanhando, ele manda que isso daqui não caracteriza que ele vai cair já, isso daqui é um candle de indecisão, inclusive ele pode romper a máxima e buscar de 200, mas a gente segue acompanhando, o índice imobiliário continua bem lateral, às vezes vai esperar alguma notícia da reforma, até ele se movimentar de novo, porque impactaria diretamente eles, tem os prós e os contras, mais de taxar os dividendos, às vezes parece pouco, mas imagina as grandes empresas, são milhões e milhões, o que é bem incomodo, incomoda bastante, porque meu, já tem tanto imposto, vamos por mais imposto, em vez de fazer uma reforma tributária decente, e começar a tirar dos lugares certos, não, eles querem pegar mais, infelizmente o Brasil é essa porcaria, nesse quesito de tributação, mas está bem lateral, sem compra nem venda, mas qualquer movimentação brusca, a gente vai ver aqui, e é isso daí. Galera, bom dia para nós, bom trabalho para quem estiver trabalhando, bom descanso para quem estiver em São Paulo, estiver descansando, se tiver uma oportunidade, aproveito para dar um estudo, dar uma rebalanceada na carteira, eu comecei, eu comentei ontem, volto a comentar hoje, se com essa queda que teve do IBOV, se quando o papel, teve essa queda forte, subiu e caiu de novo, e você se sentiu mal com a sua carteira, ou você assustou alguma coisa assim, às vezes está na hora de reavaliar, tipo assim, não foi uma queda brusca, com certeza você não teve stop absurdo, nenhum papel caiu, eu acredito que nenhum papel caiu, tipo 30%, 20%, você teve uma perda absurda, mas às vezes o papel caiu 5%, 6%, e você já se sentiu incomodado, você falou assim, caramba, eu não imaginava que a bolsa foi e caiu, eu pensei que era só alta, e ela acabou corrigindo duas vezes, eu dei uma assustada, se você assustou, está na hora de rever a sua carteira, eu falei, não, esse papel sei que dá para segurar, esse não, dá uma orientadinha, faz umas anotaçãozinhas certinhas, porque se você se sente mal com essas movimentações da bolsa, às vezes tem alguma coisa errada com a sua carteira, porque isso aqui é uma correção normal, não é nem um absurdo, às vezes ela até continua corrigindo mais, mas eu falo por que isso, porque se você pegar no gráfico semanal, ela esticou bem forte, está fazendo uma correção com o volume decrescente, que a longo prazo, possivelmente ela até engate uma compra, às vezes no 127, e ganha força para romper o 130 e ir embora, de novo, 132 até, mas, às vezes é uma boa oportunidade para dar uma estudada, e se ela cair mais, eu estou preparado, eu vou aguentar, não, então é melhor estopar, realizar um pouco de lucro, é sempre bom ter, aproveitar essa brecha, hoje se você ia operar, aproveita para fazer esse estudo, pensar certinho, galera, é isso, bom dia para nós, bons estudos, hoje não tem bons trades, a não ser que você vá operar cripto, se for operar cripto, lembrando que elas estão lá atrás, em queda de baixo, cuidado, quem for comprar aí, e é isso daí, bom dia para nós, bom descanso para quem for descansar, bom trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, é sempre bem-vindo e valeu, bom final de semana para a gente depois, brigadão.